Tá feliz, tá contente, calma, tranquilidade, era apenas o resende, mas olha, 5x0 é 5x0, né? 5x1, como diz o outro técnico lá, o português, 5x0 é 5x0 e o Vasco venceu essa partida e agora é olhar pra cima porque a gente quer chegar no G4 e se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. O Vascão vai pras cabeças, solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia pra você ligado nesse Bom Dia Gigante. Sexta-feira entra a hashtag Sextou e com muita força porque o Vascão venceu ontem à noite. Eu vou trazer muita opinião, muita informação pra você ligado aqui nesse Bom Dia Gigante com muitos detalhes, então eu peço pra você fazer logo de cara o seguinte. Se inscrever aqui embaixo no canal, acionar o sininho das notificações, deixar sempre o like nesse vídeo e compartilhar. É só copiar o link e jogar lá nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook. Avisa pra todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E como eu disse, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, jogando em São Januário, o Vasco bateu ontem a equipe do Resende por 5x0. Isso mesmo, você está vendo aí na tela fotos do craque Daniel Ramalho, da assessoria de imprensa do Vasco, que fez dessas imagens da vitória do Vasco sobre o Resende. O Vasco que com essa vitória, daqui a pouco a gente vai falar sobre a classificação, mas agora vamos passar pelos gols do Vasco nessa partida. O primeiro gol, você está vendo aí, jogada do Vasco pela direita, cruzamento do Gabriel Peck e ele, Pedro Raul, faz o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Ainda no primeiro tempo, boa jogada também pelo setor direito, a bola é invertida, o Figueiredo faz assistência e o lateral piton faz 2x0. Já no segundo tempo, depois do intervalo, algumas modificações, mas o Vasco saiu e fez o terceiro gol. Jogada que Pedro Raul resvalou de cabeça, o Alex Teixeira conseguiu ali dividir com o zagueiro, e tocou para Gabriel Peck fazer 3x0. Gabriel Peck, que é o artilheiro do Vasco na competição, com 3 gols em 3 jogos. E aí já teve o quarto gol, o cruzamento da esquerda do Eric Marcos, que entrou no segundo tempo, e Pedro Raul fez seu segundo gol na partida, Vasco 4x0. Já quase no finalzinho, escanteio, o Pedro Raul cabeceou, bateu no zagueiro, sobrou para o Léo Zagueiro fazer o quinto gol do Vasco e fechar essa goleada. Como eu disse, com esse resultado, o Vasco agora ocupando a sexta colocação, com 8 pontos, está muito perto do G4, já que o Botafogo tropeçou, o próprio Fluminense tropeçou ontem também. Então temos que se preparar para a próxima partida, na terça-feira, 9h10 da noite, no Mané Garrincha, em Brasília, contra o 9h Iguaçu, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. E o técnico Maurício Barbieri, após a partida, elogiou muito, fez uma análise sobre os pontos positivos do Vasco, e fez questão de elogiar toda a comissão técnica no nome de Abel Braga, que é o diretor de futebol. Confere só. Eu acho que a maior certeza é de que a gente está no caminho correto. Eu tenho batido muito nessa tecla de que é um processo, é algo que vai levar tempo. Eu acho que da mesma maneira que quando o resultado que a gente queria não aconteceu, não estava tudo errado, agora também a gente não quer levar tudo ao céu. Eu acho que a gente fez um jogo muito bom, de altíssimo nível. Tanto é que, se a informação que eu peguei com o pessoal aqui estiver correta, desde 2014, nós estamos falando de quase 10 anos, o Vasco não tem um placar como esse. Então eu acho que isso demonstra o nível de atuação que nós tivemos, e tivemos mais chances, mais possibilidades ainda de fazer um jogo ainda melhor. A gente está num período em que a gente tem tido pouco tempo de treinamento, então os ajustes que a gente fez do último jogo para esse foram ajustes mais de posicionamento só no campo, coisa rápida, de vídeo. E aí eu quero exaltar uma pessoa que é fenomenal, que se chama Abel Braga, que eu estou tendo o privilégio de trabalhar do lado dele, porque além de um ser humano incrível, é um treinador competentíssimo. A gente sentou, eu estava junto com os analistas, ele chegou na sala e a gente começou a debater o que a gente ia fazer, como que a gente ia fazer, e a gente não mudou grande coisa, fez alguns ajustes simples, mas ele é um cara que ajuda demais, e eu não ia me sentir confortável se eu saísse dessa sala sem fazer essa referência a esse profissional que eu acho que merece o respeito de todos nós do futebol brasileiro como um todo, porque é mais do que vencedor, é mais do que competente, e além de tudo, como eu disse, é um ser humano especial. E quando tem jogo, no dia seguinte, no Bom Dia Gigante, aqui no Canal Atenção Vascaínos, tem análise exclusiva dele, Jean Faísca. Fala, Jean, o que você achou dessa partida? Salve, meu amigo! Salve, Emerson Rocha e galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Depois da derrota da última segunda-feira frente à equipe do Volta Redonda, ontem o Vasco conseguiu dar a volta por cima e goleou o Rezende por 5x0. Uma partida que o Vasco conseguiu colocar em prática, tudo aquilo que o técnico Barbieri trouxe como um modelo consolidado da maneira que ele gosta de trabalhar. O Vasco que teve uma saída de 3, que teve os laterais trabalhando por dentro, que teve os extremas um papel fundamental com o PEC fazendo mais um grande jogo, que teve o Pedro Raul desencantando aí, marcando seus dois primeiros gols com a camisa do Vasco. Enfim, uma equipe que passou e transmitiu confiança. Tecnicamente, todos os jogadores foram muito bem. Inclusive, teve a surpresa aí da entrada do Rodrigo no lugar do Zé Gabriel, que conseguiu exercer uma função tática muito equilibrada, realmente. Liberou mais o Jair para o jogo. O Alex Teixeira, que não fez um bom primeiro tempo, mas depois acabou aí no segundo tempo jogando mais próximo ao Pedro Raul. Deu assistência, ficou um pouco mais solto. O PEC, basicamente, novamente continua nessa evolução do seu futebol. A gente espera que seja durante o ano todo. E deu uma esperança que essa equipe pode dar liga. Obviamente, precisa ainda de três ou quatro contratações o quanto antes para a equipe titular. Mais jogadores ainda para fazer em parte do elenco. Mas ontem mostrou que algumas peças vão ser muito utilizadas e bem úteis nessa temporada de 2023. E ontem, além dos dois primeiros gols de Pedro Raul com a camisa do Vasco, o grande destaque foi o atacante Gabriel PEC. Fez um gol, deu assistência para o primeiro gol do Pedro Raul. Um jogador que está se mostrando ser muito importante para o Vasco para a temporada. A gente tem que ter um pouco de cautela, mas mesmo assim o Gabriel PEC vem mostrando uma evolução muito grande no seu futebol após a chegada do técnico Maurício Barbieri. E o Gabriel PEC fala sobre o seu momento, sobre o gol também, sobre essa questão da assistência para o Pedro Raul. E principalmente, essa questão que ele está evoluindo bastante para a temporada 2023. Olha aí. Primeiramente agradecer a Deus, mais uma vitória linda. Pude ser feliz em fazer um gol, dar uma assistência para o primeiro gol do Pedro Raul. Eu acho que a gente estava um pouco ansioso, todos nós. E agora a gente demonstrou nossa força mais uma vez dentro do caldeirão com essa torcida. Como eu falei na rodada passada, é o trabalho. A gente está trabalhando forte, focado, com os pés no chão. E hoje foi mais um resultado do nosso trabalho que a gente vem fazendo no dia a dia. Eu acho que é porque eu estou bem mais focado e botei na minha cabeça que esse vai ser meu ano. Estou muito focado em Deus também. E Deus sempre honra aqueles que são fiel a Ele. Então eu devo tudo a Deus e esse ano, se eu estou voando, é graças a Ele. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E hoje de uma maneira diferente. O lateral esquerdo Piton falando sobre o seu primeiro gol com a camisa do Vasco. Graças a Deus, primeiro agradecer a Ele. A minha família que sempre está comigo. Essa torcida maravilhosa que não tem o que falar. Realmente não tem o que falar, só agradecer mesmo. Agora é a vez do zagueiro Léo, que também fala sobre a emoção de vestir a camisa do Vasco em São Januário com um grande público. Feliz demais, feliz demais. Minha família está toda aqui. Estou muito feliz por esse gol. Que eu dedico a Deus por essa oportunidade de estar ajudando todos aqui. Agradecer também a torcida por estar apoiando sempre. Agradecer a minha família, meu empresário, todas as pessoas que estão aí sempre lado a lado nos ajudando. Valeu! E para fechar esse quadro, o goleiro Ivan, que também fez a sua estreia em São Januário diante do torcedor vascaíno. É, primeiro jogo aqui, vestir na camisa do Vasco. A torcida nos apoiou os 90 minutos, a gente jogou junto. Só agradecer o apoio de todos. Foi uma vitória muito boa, mas a gente deu um campeonato pela frente, então é manter os pés no chão. E a gente sabe que o nosso foco é muito além disso. Só agradecer a todos. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador. Shopping Bar Square 3555, lojas 120 e 121. Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada. Grande variedade de relógios importados e nacionais. Relogioeiro no local. Troca de bateria e pulseira. Conserto de todas as marcas de relógio. Joias ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, duas declarações muito importantes do técnico Maurício Barbieri. Primeiro, ele fala se já está começando a ter uma cara esse time do Vasco, do trabalho que ele vem realizando durante a temporada, do início de pré-temporada do Vasco e até mesmo nesses primeiros jogos do Campeonato Estadual. E claro, ele faz um elogio, inclusive, da arbitragem de ontem, do Bruno Arleu de Araújo, o árbitro da partida. Com vocês, o técnico Maurício Barbieri. Eu falei, depois do primeiro jogo, que não era a cara definitiva, né? Era uma cara em formação. Eu acho que hoje, sem dúvida nenhuma, até pelo resultado, ela está mais bonita do que aquilo que a gente viu no primeiro momento. Mas ela está longe ainda de estar pronta. Volto a dizer, eu acho que a gente teve uma atuação fantástica. Não deixou o adversário jogar em nenhum momento. Criou diversas oportunidades. É claro que a expulsão deles também condiciona muito o jogo. E aí eu queria fazer uma ressalva aqui, porque no último jogo eu falei da arbitragem. E se eu falei num tom de crítica no último jogo, eu quero falar num tom de elogio hoje. Acho que é atuação fantástica. Eu já falei isso em outras oportunidades. Não sou amigo dele, mas eu acho o Bruno Arleu um árbitro de altíssimo nível. Demonstrou competência, demonstrou atitude para expulsar quando tinha que expulsar. E volto a dizer, acho que isso condicionou também um pouquinho o jogo do Resende. Mas eu acho que foi um grande acerto da escala, porque enaltece o espetáculo, enaltece o jogo, valoriza a competição e tudo mais. E sobre a cara, a gente segue tentando melhorar dia a dia. Vamos ver a ideia que a gente possa, cada jogo, estar melhor. Isso é um ponto que eu também gostaria de destacar. A gente muitas vezes tende a imaginar com uma evolução uma linha que sobe linear. E não é assim. A vida não funciona assim. O esporte não funciona assim. Dentro dessa evolução, a gente vai ter muitos altos e baixos. O importante é que a tendência sempre seja de crescimento e desenvolvimento. Então, estou feliz com a atuação de hoje, mas seguro de que a gente ainda tem um caminho longo a percorrer. E ontem, mesmo com o adversário sendo tecnicamente muito fraco, que foi o Resende, o Vasco demonstrou muita variação tática e até mesmo uma questão de quase jogar com três zagueiros, já que o volante Rodrigo recuava muito para jogar junto com os dois zagueiros do Vasco, o Miranda e também o Léo. E aí foi perguntado ao técnico Maurício Barbieri sobre essa questão da variação tática e principalmente se ele pensa na possibilidade do Vasco jogar com três zagueiros. É importante essa resposta dele. As variações, a gente procura trabalhar elas e a gente usa em função do posicionamento do adversário, às vezes até de questões de características nossas mesmo. A ideia é sempre fazer com que os jogadores possam ocupar os espaços do campo onde eles se sentem melhores, onde eles conseguem render mais. Mas tem a ver também com as estruturas de jogo adversário, digo, da formação. Onde a gente consegue gerar superioridade, onde a gente consegue gerar dúvida no aniversário, como é que a gente consegue gerar dinâmicas que gerem desequilíbrio e possibilitem a gente ter algumas vantagens. As vantagens podem ser de tempo, porque a gente consegue explorar alguns espaços na defesa. As vantagens podem ser técnicas. Se a gente consegue isolar um jogador, por exemplo, muito bom num contra um com um adversário, como foi a situação do Eric no final. O Eric, quando entrou, o Eric Marcos estava vindo muito para dentro e o Paulo por fora. E a gente ainda não joga você aberto para abrir o lateral, você vai ficar numa situação de um contra um e deixa o Paulinho vir por dentro. E acabou saindo o gol do Pedro numa situação dessa. Então, são dinâmicas que a gente procura trabalhar e procura desenvolver em função dos adversários. É claro que quanto mais tempo, mais isso fica consolidado, mais possibilidades a gente tem de dentro de uma mesma partida alternar. A gente ainda está nesse processo. Em relação a jogar com três zagueiros, claro, acho que é uma possibilidade. Eu costumo dizer que não existe uma única solução para um problema. E aí a gente tem que saber ter mais de uma solução ou ter soluções diferentes para o mesmo problema, até porque os problemas não são todos iguais. Então é isso que a gente está tentando nesse início de trabalho, é desenvolver soluções, é desenvolver dinâmicas que ajudem a equipe que possam fazer com que a gente sobressaia aos adversários. É isso, torcedor. Esse foi o Bom Dia Gigante de hoje. O que você achou dessa possibilidade do Vasco jogar com três zagueiros? Eu quero saber a sua opinião. E essa nova cara do Vasco, que tem Maurício Barbieri como técnico, Abel Braga como diretor e o Paulo Brax trabalhando nessa questão do executivo de futebol do Vasco. É uma equipe que fora do campo vem trabalhando e se organizando muito bem com um entrosamento bom entre Barbieri, Paulo Brax e Abel Braga. E principalmente já começa a demonstrar em campo que os jogadores também começam a confiar bastante nessa comissão, nesse todo esse trabalho que está sendo feito fora dos gramados, também importante no Clube de Gatas Vasco da Gama. Eu quero saber a sua opinião. Está gostando? Não está? Ainda é tranquilo? Ainda é o começo de trabalho? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo que é importante a sua participação aqui no Bom Dia Gigante. Mais uma vez eu peço para você se inscrever aqui no canal. Você que ainda não é inscrito, são os mais de 206 mil inscritos. Eu conto demais com a sua ajuda. Se inscrevendo no canal, acionando o sininho das notificações, deixando o like no vídeo e principalmente compartilhando. Copiando o link e avisando para todo mundo que o Bom Dia Gigante nessa sexta-feira já está no ar e com muitas informações. Grande abraço, ótimo restante de sexta-feira. Não deixe de também seguir a gente nas redes sociais arroba avascaínos, nosso segundo canal avemás, que o card está passando aqui em cima. Uma corda avascaíno muito importante feito pelo Flávio Dias. Depois você corre lá para assistir, porque está bem bacana. O card passando aqui em cima é importante demais você assistir todos os nossos vídeos da plataforma. E hoje à noite tem Avenios ao vivo, nove e meia da noite, aqui no canal Atenção Vascaínos. Claro, com muitas informações. E já projetando a próxima rodada, o Vasco joga terça-feira, nove e dez da noite, contra o Nova Iguaçu. E eu estarei lá em Brasília para acompanhar essa partida. Grande abraço, tamo junto. Valeu. Fui. O povo cada é só da festa, ele é tão rica, não é tão rica, não é tão rica, não é tão rica. Rio de Janeiro, brasileiro, é o meu, é o meu, é o seu, é o seu, o seu, o seu, o seu, o seu. Faço na cama, cada vez é de campeão. Vamos lá, vai, vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL